Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar um negócio bem legal para vocês. Como verem o local de desembarque do passageiro, o local de destino do passageiro. Beleza? Estou aqui, recebi essa chamada do Ricardo, é Uber juntos, com certeza não vou fazer, mas vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso celular e vai ativar o modo avião. Ficou com o x ali na operadora, na torrezinha. Beleza? Aí a gente vai aqui e vai iniciar a corrida. Aqui é onde eu estou, meu carrinho, e ele vai para o Campino de Siqueira, para o Bigurrilho, ali na via rápida. Num condomínio ali, na Padre Anchieta, pelo jeito. Beleza? Então aqui, consegui ver onde é que ele está. Como eu iniciei a viagem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar o aplicativo da Uber agora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui nas minhas configurações, configurar. Vou vir aqui em App e vou achar o Uber. Aqui, ó. Uber Driver. No Uber Driver eu vou dar um forçar parada. Ok. Beleza? Eu encerrei o Uber. Agora eu vou vir aqui no meu celular e vou tirar do modo avião. Beleza? Tirei do modo avião. Ó, voltou o sinal da TIM ali do serviço. Eu vou vir aqui no Uber de volta. Meu aplicativo vai iniciar. Dirija-se ao local de partida em avenida. N, senhora, aparecida. E tá aqui, ó. A corrida voltou aqui pra mim. E agora você pode escolher se você vai pro destino do passageiro ou se você vai cancelar. Como é Uber Juntos e eu me recuso a fazer Uber Juntos, eu vou dar um cancelar viagem. Beleza? E o aplicativo tá normal. Aí vocês falam, ah, mas demora muito e tal. A próxima vez que vocês forem, ó, o Uber já vai tá aqui, ó. Não precisa abrir o configurar e tudo de volta. Beleza? Então é isso aí, pesado. Tá aí, mostrei pra vocês como é que é. E quando que a gente vai usar isso? Ah, quando a gente tá numa área de risco. Quando a gente tá meio com medo de madrugada. Aí a galera que faz madruga. Beleza? Então é isso aí. É uma dica aí de como fazer pra vocês verem qual que é o destino do passageiro. Beleza? Do mais, tudo de bom pra vocês. Boa tarde. Espero que sejam todos bem.